O primeiro raciocínio nosso é, vou aceitar o que tiver de emprego, vou trabalhar no entre-level, tá tudo bem, tá tudo bem mesmo, que você se propôs a fazer aquilo, bacana, só que tenta abrir um pouquinho a mente, quando você estiver lá no teu plano, de repente o teu trabalho, ele permite que você estenda pra cá. Se isso acontecer, poxa, sensacional, super bacana, né?